Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Vamos! Beleza, primeira cruzinha é nossa. Segunda, terceira, quarta aqui, acabou. E a Vitality aí, né? Vem perdendo o pistol, Messi. Apex, Sphinx, Flames e ele sai. Como é que vai caber tanto? Vai ter espaço para algum jogador de fora? Não vai. Uri. Flames veio, Flames foi forçado aqui, né? Está indo para a arrebenta. A Vitality está vindo numa agressividade. E essa agressividade aí vai mostrar para a Vitality que não é essa bagunça não, pô. Está achando o quê, velho? Isso aí é um... Pô, isso aí é uma sacanagem. Exatamente. Tem que voltar para o Brasil esse recorde aí, Tchelo. Caiu, tem que tradear, já vem a trade. Tem que tradear, já vem a trade. É isso, velho. É isso. Que beleza, hein? Simples e objetivo. Simples e objetivo. Flashzinha. Perfeitinha. Já pegou a primeira aqui. O Zayu devolve. Ficou difícil para o Tchelo devolver. Tem mais uma flash. O Zayu, né? Ele deixa ali até o último momento da flash estourar para ele tirar a cara, voltar. Caramba, o Flames tomou bastante pressão. Ai. Ai, é beitado, né? Beitado. Beleza. Entrega, Flames. Entrega. Legal. Respeitou, respeitou. Oh. Ai, você foi humilhado, meu garoto. Mano, ele humilhou, hein? Ai, você foi humilhado. Nossa. Que não? Eu pensei que dava porque tinha ouvido, velho. Nossa. Nossa. Aí o Apex humilhou. Nossa. Eu pensei que ele tinha ouvido, mas ele tava correndo também. Às vezes os dois estavam correndo. Mas ainda tá. Ainda tem round. Ainda tem round. Ai. Beleza, Skulls. O Spinks devolve. Beleza. 3x3. Bom, Bibi. É nosso? Ó, vamos plantar. Saiu da HE. Cara, tá com bastante vida. Mais uma HE não tá com tanta vida. Meu Deus, quanta coisa, cara. Beleza, Tielo. Fica paradinho. Fica paradinho, Tielo. Fica paradinho. Deixa pro foco. Ai, o foco morreu. Valeu, Tielo. Valeu, valeu. Tá com alguma coisa no saco, mano. Beleza, Tielo. Suspeita do saco. Ou morre só o Tielo, que não tá com... Isso. Valeu, tá ótimo. Bom pedido. Ó lá. Ah, e aí tinha que cobrar. Acho que foi na marotagem mesmo. 3x3. É, mas ó. Muita marotagem pra tudo que é lado. Toma, maroto. Drag Spinks. Ó, ó, ó. Ai, que gostoso. A roda. Mas agora decisiva também aquilo que ele pegou no Spinks costa. Então, trouxe de volta mais um round e a Vitality não tem muito dinheiro, apesar de ter a WP no Zayu. Beleza, Yuri. Ai. Cai. Peguei. Beleza. 1x1. 1x1 trocou. Ele sabe que o Fallen tomou pelo menos um, um tiro de Eagle no peito. Boa! No bolso do Perfeitor. Bem pedido. Bate 5, né? Tem a W no Zayu. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele sabe ali que não pode se aliviar. Já o Apex. Então, deixa que eu me arrisco pra tu. Ainda tem mais dois A. Consegue o Spinks também, né? Caiu pro Yuri. O Yuri que nem tava com muita vida. O Yuri tava com menos coisa. Faz os caras saírem. É isso, velho. É isso. Ah, mas vai morrer. Beleza, velho. Mas, ó, liberou outro bombe pra nós, velho. É isso. Mais um clutch. Vamo lá. Nossa. Ai, 7x3. Ué. Não entendi nada. Ah, o Zayu chegou muito rápido e deu espeto. Opa! Apex. Caga, velho. Apex. Beleza. Nossa. Legal. Ai, merecia. Ai, ai, ai. A FURIA arriscou pra A. Vai ser um retake aí. Tem defuse, tem molotov, tem smoke e flash. Legal. O problema é ver o quanto que a Vitality vai dominar o espaço, né? Ó lá, eles se ligaram. É, deixou a C4. Vão mais. Se bobear, eles vão até mais, ó. Caramba. É. No sapatinho, velho. Foi, inclusive, foi, né? O nosso kit e o nosso smoke aí, né? Beleza, Fallen. Tem uma smoke e agora caiu pro Yuri. Opa! Que é isso? Que é isso? É. 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 Muito mal pedido, hein, Chet? Muito mal pedido. 7 a 6. Teremos um jogo. É uma rádio importante. É uma rádio importante. Tá passando lá pelo corredor, ó. O Cacerato já tá ligeiro. Tá nessa possibilidade. Legal, Cacerato. Nice, KS. 3x3. Liga total aí no bombear. Ai, ficou esperando. Olha o Apex, que ligeiro. Ficou esperando o avanço do Cello, né? O avanço veio. Ele puniu o avanço. Cacerato. Hoje tem. Ai, 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 velho. Ele tirou a mira, velho. É. Mensagem aí do internauta. O Arthur. Tava 5 a 0. O mundo tava perfeito. O negócio tava bom. Menos estavam acontecendo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer esse aqui 10-8. É isso, velho. É Vittarit. É Vittarit do outro lado. Vamos lá, galera. Beleza. Tayu. Ai. Yurizão. Yurizão tá com 100. Caramba, velho. Que situação aqui pro Cacerato. Beleza. Beleza. Ele é perigoso. Nossa, o corpinho voando. Beleza. Parou pra molotovar, mas já passou, né, por baixo ali, ó. O Fallen já chegou. A bomba foi plantada. Ai. Pega ele, Fallen. Pega ele, Fallen. Ai. Aqui. Que? Terrorista. Meu Deus! Olha isso, irmãos. De novo. Uhul. Deixa eu ver. Boa, pô. Eu achei que Le Munchella era uma gíria deles pra não pagar a conta, tá ligado? Essa é por minha conta, tá ligado? Aí veio o drink ali, velho. Veio o drinkzinho lá que se pegar o segundo já cobra três. Pegamos nos 100 mil aí, meio-dia, 15. Mais de 100 mil pessoas acompanhando aí. Fúria, Vitality, Ju, falando vaga. Ah, Flames, lá atrás ainda. Nossa senhora. Não, os caras tiram muito, velho. Essa é real também, mano. Meu amigo. Só moringa, velho. Só moringa, caramba. A Vitality não perdeu tempo. Está cansado de abrir sua CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abra agora mesmo a sua primeira caixa no CS GoFest. De graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALEARTS e além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. Cara, eu já ia chegar para esse funcionário apocão e falar, ó, primeiro mês, tu que já vai pagar o salário do ele agora. Fala, hein? Ah, e Flames conseguiu as duas kills. Bombe A é deles. Bombe A é deles. Bombe B também. Bombe C também, velho. Calma que agora 3x2. O fundo é nosso. O importante é o Cacerato. O fundo é nosso. Também conseguiu a killzinha dele. Essa deu um fundo para nós nesse retake. É muito bom, velho. A Dust 2 aqui pode esquecer, velho. Ah, Zayu. Estava brincando, velho. O Zayu é bom demais também. Melhores amigos, velho. Olha aí. O que é isso, Zayu? Caramba. Eu acho que passar com 4 times e ler. Né, Cacerato. Olha aí, Skulls. Fez a decisão certa. Tem que comer um lugar, né? Ai, 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 ai. Opa. Será que a gente vai olhar? Nessa distância aí você não vai ganhar essa trocação. Olhou. Olhou. Beleza. 3x2. Bomba plantada. B é deles, né? Tem smoke. Ai, HEzinha. Tem molotov. Ainda temos uma molotov para atacar, né? Ou vai no carro, aí ou vai no altar essa molotov, né? Normalmente é os dois lugares aí que o pessoal... Não foi nem no carro, nem no altar. O cara não vai aparecer. É, 3x0, velho. Não sei qual que é a estatística da fúria, mas eu já vi ela ganhando esse round. Fallen, beleza. Ainda tem no Bomb, né? Junto com ele. O Cacerato, legal. Fallen. Cuidado, 10 segundos. O Fallen tá esperando. Ai, pegou ali na bundinha. Que? Ah, vai se enferrar, porra. Tem tempo, velho. Que isso, cara? Porra, Fulham. Que isso, Apex? Pra minha tristeza. Caramba. Flames matou a Apex, matou o Yuri. Legal, Fallen. Posição ali, legal. Pegou a Galhar, já ficou ali, né? Fallen é bem Galhar. Viu? Bora, rapaziada. Um já foda. Quelo. Beleza. Ah, mas saiu. Agora vai ficar esquisito. Agora vai ficar esquisito. Ah, olha esse tiro, cara. A gente vai ficar esquisito. Vamos lá. Nossa, tava lá na pera. Opa. Yuri. Calma. Beleza 2x1 É o Apex de AW no fundo Beleza Vamos galera A gente não tá conseguindo fazer aqueles Sounds pra conseguir quebrar Pra conseguir ter os pontos mais de CT Boa, vamos lá Vamos ganhar esses dois seguidos Vai trazer Vai trazer Beleza Skulls Quem sabe nós não volta Dos 5x2 Vira 7x5 É isso É isso Nossa, velho Já foi o ângulo perfeito Pra ele ver e os Skulls vão ver Porra, que azar Nossa, eu falo Complicada Complicada Beleza 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 Mula, velho Mentira Você é muito bom, Zayu Isso Caraca, velho Caramba Consegui pegada P também ali no Bomb 5x3 5x3 Ai Pô, Zayu Você tá Pô, não É brincadeira, né O Dust2 É o paraíso, né É Paraíso da WP É, mas que cara chato, velho Meu Deus do céu Esse cara, velho Acabou o round já, velho Acabou o round Pelo menos Cara, a Fúria fez um TR contra a Liquid Naquele jogo que foi potê na Dust2 A Fúria conseguiu fazer bastante ponto de TR Ganha o Pistol É, precisando lá também Ai, 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 velho Pô, quando ele mira a passagem média O cara tá na média Ele mira a passagem curta Ele tá mirando a curta Porra, mano Anos 2000, velho E desde os anos 2000 Tem a WP que se tu passar ali desse jeito Ele te pega, velho Mas tá em 2024 É bem que eu avisei, galera É bem que eu avisei Eu sei tudo dessa Dust2 Então, 24 anos de varada, velho Em dois rounds de chave Dois rounds de armada Não pode perder um jogador pra isso? Ou pode? Não, não Foi dois armados Né Mas lá vai Ó É sério, mano, cara Caramba É esse tipo de coisa, cara Não, mas calma Que era eco Mas... Não, se eu puder me pegar Eu vou fazer E eu vou pegar Ok E se passar quatro pulando O cara que ele pega? Um Aí, eu acho que facilita o número de lugares Né Pra ele atirar, velho Ele tá... Ah, não Ele tá ali Ele tá ali Caralho Foi dois varados no Skulls Mas eu falei pescando, velho Caraca Ele não é legal O que eu falei Ele não vai errar mesmo, velho Putz grila, cara Que eu quero que ele faça, né, velho Isso aí é muito raro, velho Na competição, não é? É muito raro Bora, bora, bora Pega Ai Ai Nossa, ainda tomou um agafato Nossa, era um maquinho importante, velho Apex tá indo buscar ainda, ó Foi buscar Desandou, rapaziada Desandou, desandou Vamos Que dá pra sonhar Mas é um jogo que ainda pode beber, né, velho É voltar umas casinhas pra trás e lembrar, velho Vamos refletir naquela fúria Que talvez não ganhasse todas as partidas Quando não era favorita Um pouquinho em choque Mas é o Zayu O Fallen caiu Ai, Apex, velho Caramba E ó, como tá corajoso Como tá corajoso, velho Caramba, Apex Que qualidade, viu Pô É É É É foda, velho Beleza, Fallen Aí, Cacerato Ele é ligeiro Ele é ligeiro Pegou a kill Já sabe que vão tentar cobrar ele Já sai ali, né Um pouco do round Saiu o Mark, o Fallen E aí pegaram Pegaram o Cacerato Skulls 2x2 Skulls e Yuri O Flames tá... Ai, meu Ai, 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 ai Nós foi amassado, velho Nós foi amassado O último, assim Era o objetivo mesmo Não fazer Mas os outros O Spinks Ai, ô Messi Caramba Messi, você também, né Atirou nesses últimos rounds aí De CT Não tava tão bem no mapa ali Mas chegou os últimos rounds E fez tudo na mão do Cacerato Essa Dust2 não rolou, rapaziada Essa Dust2, né Não vamos levar pro coração Essa Dust2, não, velho É Valeu É, caramba O jogo começou 11 e meia E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece As estatísticas estão aqui pra você analisar Pausa o vídeo caso você queira ver E acompanhar tudo certinho Sua inscrição e seu like aqui embaixo É muito importante pra evolução do canal Te vejo no próximo vídeo Fui E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho